Agora a TV Band tem a nossa cara Energia e alegria dentro da sua casa A sintonia é canal 7.1 Band mais sucesso agora é top 1 Sincronize a nova onda Band é sucesso TV sucesso Band é dar sucesso Sincronize a nova onda Band é sucesso TV sucesso Band é sucesso É canal 7.1 Band é sucesso TV sucesso Band é sucesso É canal 7.1 TV sucesso Band é sucesso Band é sucesso, TV sucesso, Band é sucesso TV sucesso, sua Band é em Goiás